O tour gastronômico da TV Cultura Paracatu segue a todo vapor e hoje vamos conhecer o prato Maria Flor da Queiroz Coffee. Hoje estamos aqui na Queiroz Coffee para experimentar mais um prato do festival, desta vez o prato Maria Flor. Eu estou aqui com a Carol e ela vai falar um pouco para a gente sobre este prato. O nosso prato é a Maria Flor, ele é uma releitura do Mané Pelado. Ele é composto por mandioca, coco, doce de leite e laranja. Esse prato é uma memória muito afetiva para mim, porque era um dos bolos que as minhas tias faziam sempre, né, no fogão ali de lenha. Então assim, sempre que elas faziam, eu comia até bastante e até chamava a minha atenção por causa disso. Porque era o meu bolo favorito que elas faziam. Então assim, para dar uma personalidade e uma criatividade mais gastronômica, a gente fez o bolo Mané Pelado, a gente incrementou com uma farofa crocante de coco e vem com uma geleia de laranja que a gente está fazendo aqui na casa, para trazer uma acidez e aí a gente finaliza com uma espuma de doce de leite. Muito bem. E por que você acha que esse prato pode ser o ganhador do festival da etapa gastronômica aqui de Paracatu? A gente já ganhou outros festivais e uma coisa que a gente ama realmente de paixão é gastronomia. Então a gente estuda muito, a gente aprende muito, tanto que esse prato tem um diferencial que ele é o quê? A gente é o primeiro a fazer assim uma sobremesa e ele vem com várias misturas de sabores e textura e aroma. Então você tem uma acidez da laranja, você tem o bolo de coco ali que vem bem macinho e por fora ele fica um pouquinho mais crocante. E aí vem a farofa crocante de coco que está maravilhosa e a gente ainda está usando uma espuma que é de doce de leite que a gente usou com base na técnica da gastronomia molecular. Então assim, é um conjunto todo de uma obra que ele vem todo se complementando e dá essa sensação e essa experiência maravilhosa para o cliente. Um bolo quentinho, uma espuma geladinha, a crocância do coco e uma acidez da laranja. Então assim, é uma experiência gastronômica única e exclusiva que você só tem aqui na Keras Coffee. Um recadinho agora muito importante. Todo mundo que experimentar o prato, solicite o seu QR Code para votar. A votação é muito importante para que todos os pratos possam ser avaliados devidamente para o festival. E agora chegou a minha vez de experimentar. Provado e aprovado. Muito bem, eu já tive a oportunidade de experimentar alguns e vocês vão ver aqui no decorrer até dia 29 de junho os pratos do Festival do Patrimônio Cultural de Paracatu.